O feriado de Corpus Christi começa amanhã, amanhã é um feriado, mas para evitar a entrada de turistas no litoral do Paraná, as prefeituras de Guaratuba e Matinhos já implantaram barreiras sanitárias nas entradas das cidades. As barreiras estão na BR-277, em Paranaguá, na PR-508, conhecida como Alexandra Matinhos, e na PR-412, em Guaratuba. Em Guaratuba nós vamos dar aplicabilidade aos decretos do governo do Estado, que restringem o funcionamento das atividades não essenciais por horário e também pela capacidade de atendimento ao público, e vamos também fazer as barreiras restritivas, que são aquelas que impedem que as pessoas que não são moradoras, que não estão trabalhando aqui, que não venham a trabalho para Guaratuba, entrem na cidade. Quanto menos pessoas circulando na cidade, menor a taxa de disseminação do vírus, menor o número de casos confirmados e o número de óbitos que a gente possa vir a ter do feriado para frente. A barreira é necessária nesse momento, devido ao aumento de casos em Paranaguá, nosso hospital regional quase 100% lotado, nosso hospital de campanha. Então essa barreira é necessária para frearmos o Covid-19 dentro do nosso município e em todo o litoral do Paraná. Mas volto a repetir, todos são bem-vindos ao nosso litoral do Paraná, às nossas praias, às nossas ilhas, a Paranaguá, mas nesse momento de pandemia nós pedimos para que as pessoas tenham consciência e nos ajudem, que fiquem em suas residências. Um tempo de pandemia, para que as pessoas tenham consciência e nos ajudem, que fiquem em suas residências. Obrigado.